Olá queridesas, tudo certo? Momento importantíssimo agora, eu vou falar sobre ela, a tese. Fundamental para o texto dissertativo argumentativo, é estar bem claro, nítido para o corretor, no local certo, de modo adequado, a famosa tese. Mas afinal, o que é uma tese? Hoje, nesta aula, vou te apresentar o que é uma tese e mais do que isso, um passo a passo com possíveis estratégias para a construção dessa tese, ou seja, vital. Segue comigo. Escuta só, tese é a ideia central, é o posicionamento. E a primeira dica é, teu posicionamento tem que ser defensável. Você precisa construir uma tese e tem que construir uma defesa dela. Tese que não consegues defender, esqueças, procure outra, elabore outra, ok? Vamos pensar o seguinte, antes de falar sobre a construção dessa tese, eu quero estabelecer algumas diferenças que são bem importantes. Opinião é a ideia, é o posicionamento, é aquilo que seu texto vai defender, ok? Só que a opinião, ela precisa de fatos e ela precisa de argumentos, senão é apenas uma opinião solta. E o que nós precisamos, sim, são de teses, ou seja, uma opinião a ser defendida através de fato. Fato é aquilo que aconteceu, que está estabelecido, que você vai apenas mencionar. Exemplo, Enem passado falou da intolerância religiosa no Brasil e mais, dos caminhos para combatê-la. Você lembrou de um fato noticiado na mídia, que foi o ataque de um menino saindo de uma cerimônia religiosa de uma religião de origem africana? Recordou? Isso foi um fato. Não é a tua opinião, é apenas um fato. Ocorreu. Tudo bem? De repente, você pode utilizar desse fato para trabalhar com argumentação. Argumento é a tua leitura diante desse fato. Você viu esse fato? Você começou a interpretá-lo, a pensar nas razões pelas quais aconteceu o tal episódio. Aí você vai falar que culturalmente, as religiões de origem africana, afrodescendentes, elas são as que sofrem o maior número de ações de preconceito. Inclusive, existem dados, a própria prova trazia isso. E você já viu na aula sobre usar a coletânea, blá, 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 combinado? Vai lá, se não viu, volta. Beleza? Você vai trabalhar com relações de causa e consequência. Isso é argumentação diante de fatos. Para defender a opinião, ou seja, a tese de que é preciso discutir urgentemente este problema social, que é a intolerância religiosa. Conseguiu perceber a diferença? Para defender a tua opinião, você vai usar fatos, bem como trabalhar com argumentos. Tudo bem? E claro, essa opinião, ela vai ter que vir de forma explícita, através de uma afirmação ou de uma declaração, que vai aparecer logo na introdução do seu texto. Por princípio, apresenta-se a temática, apresenta-se a tese e, na sequência do teu texto, os argumentos desenvolvidos, fatos, argumentos. E lá no final você conclui. Essa é a base, a estrutura de todo o texto dissertativo argumentativo. Então, a pergunta que não quero calar, como é que eu construo essa declaração e essa afirmação? Já te dei uma dica. Dica primeira é, consigo defender a minha opinião? Por quê? Porque às vezes você pode pensar de uma forma e na hora de articular, relacionar fatos e argumentos, não conseguir defender a ideia. Você precisa defendê-la. Então, a dica primeira. Quer saber mais um pouquinho? Como é que você faz essa declaração, essa oração, que dentro do teu texto vai mostrar a opinião a ser defendida? Te explico. Segue comigo então. Você já refletiu, você já problematizou e você já sabe aqui na sua cabeça ou no papel entópico qual é a opinião que o teu texto vai defender. É preciso agora construir uma oração que carregue essa opinião, uma declaração com a tua opinião, uma declaração que vai ter de uma até no máximo três linhas e que vai estar aonde? Na introdução e na conclusão. Pera lá. Na introdução, você mostra que a ideia vai ser defendida. Na conclusão, você reafirma a ideia central. Você vai pegar aquelas linhas e reafirmar, rearticular, fazer uma paráfrase, falar com outras palavras lá na conclusão. Combinado assim? Mas, professora, como é que eu pego a ideia que está em tópico, que saiu da minha cabeça e virou tópico no roteiro e construo uma oração inteira? Vem cá. Duas grandes formas e aí eu tenho até subtipos dentro da primeira. Primeira forma, você começa declarando a tua opinião, a tua tese. Começa, literalmente, na primeira linha do texto, princípio da introdução, você já declara qual é a ideia central. E aí você pode fazer isso de três maneiras. Primeira delas, você traz o artigo mais o substantivo que denotam o tema. Exemplo. A intolerância religiosa no Brasil é um problema a ser resolvido, blá, 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 desenvolveu. A intolerância racial no Brasil é o mais viável e o mais original? Não é. Mas é uma possibilidade. Perceba, coloquei as reticências porque você vai desenvolver e aí sim falar qual é o teu posicionamento sobre. Show de bola? Olha o próximo. Você ainda pode usar o verbo ser ou estar mais um elemento que dê característica para esse problema, como você já havia posicionado. A partir da caracterização, você já começa a inserir a sua opinião. Ok, verbo ser ou estar. É notório, é perceptível que a problemática da intolerância religiosa e aí você continua a desenvolver. Tudo bem? Uma outra forma ainda, você usar o verbo qualquer mais a partícula ser. Exemplo. sabe-se que a problemática da intolerância religiosa no Brasil sabe-se, percebe-se, evidencia-se e você declara aí a sua opinião e uma possibilidade. Existe ainda uma outra que inclusive é um pouquinho mais elaborada e é das mais usuais? Existe e eu já te mostro. Galerinha, então você pode ainda mostrar a tese nas últimas linhas da introdução. Funciona, neste caso, como a conclusão da tua introdução. Você que vai observar as aulas sobre microestrutura, vai perceber que cada parágrafo é uma mini dissertação com introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão desse primeiro parágrafo pode ser a tua tese, a ideia central do texto. Aliás, o que vai acontecer nesses casos? Primeiro você vai contextualizar a temática. Essa contextualização, para você que vai lá nas aulas só sobre introdução, passo a passo para fazer a introdução, a tal contextualização pode ser feita de maneira histórica, através de uma citação, através de um comparativo, entre outros recursos que incluem até um lance mais artístico, brevemente narrativo, fotográfico, etc. Contextualizou a problemática, que no nosso caso, o exemplo que estamos usando nessa aula, intolerância religiosa, caminhos para combatê-la. Vamos supor que você já fez a contextualização. Agora, você vai inserir um conector que, obviamente, tem que estabelecer a relação de conclusão e vai declarar, vai afirmar a sua opinião. Exemplo, assim, ou ainda desse modo, portanto, faz-se necessário o combate dessas ações preconceituosas para exterminarmos tal problemática da sociedade brasileira. Ponto. Essa foi a tua tese, que está declarada na introdução e aí, perfeito, fechou com maestria o princípio desse texto dissertativo. Falei, 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 você entendeu, mas precisa praticar. Segue comigo, vou te passar alguns exercícios para você começar a construir teses. Simbora? Antes dos exercícios, te convido a fixar mais o conteúdo. Eu trouxe algumas teses recortadas de texto no Otamil do Enem para a gente avaliar de acordo com os dois modos estudados. Olha o primeiro, tese igual à declaração inicial, aquela que já aparece na primeira linha do texto. Exemplo número 1, é notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa vigente no país. estratégia usada verbo ser ou estar mais caracterização do tema e opinião. Está ali a sentença construída pelo candidato que tirou nota mil. Segundo, no que tange a questão religiosa no país em contraposição à laicização do Estado vigora a intolerância no Brasil a qual é resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e uma nação alienada ao extremo. Ponto. Certamente, você está pensando uau, a primeira é bem pequenininha, a segunda é tão grande. Lembra que eu falei essa variável? O ideal é que você fique entre uma e três linhas. Essa aqui foi um pouquinho maior, mas percebe que inclusive por isso a gente tem que parar, voltar e consegue elencar algumas estruturas. Foi considerado mil? Foi. mas para que você não se perca inclusive na pontuação como já te falei na aula sobre as competências particularmente sobre a competência número um é interessante que se você trabalha com um número menor de elites. Ponto. Ainda assim, olha para cá. No que tange a questão religiosa no Brasil no país perdão o que acontece? Também vai trabalhar com uma das estruturas que vimos a apresentação do tema e depois disso o desenvolvimento da opinião. Aquilo inclusive usa de um dos recursos a gente vai estudar tal recurso nos modelos de introdução que é já antecipar sutilmente citar os argumentos que ele vai desenvolver. Beleza? Ao invés de usar só o artigo mais o tema a intolerância religiosa ele usou um conector que faz menção a no que tange a questão pode ser utilizado também sem problema. Beleza? Lembrando tese igual a declaração inicial só que a gente viu um outro modo que é o que? A tese igual a conclusão do primeiro parágrafo e aí você vai trabalhar com o contexto temático mais a tese. Exemplos primeiro deles com efeito um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para o combate à intolerância religiosa é medida que se impõe lembrando caminhos para combater a intolerância religiosa o tema está aqui tem ali o conector que estabelece ligação com a contextualização anterior e claro cumpriu com o papel a tese estava na introdução seguinte nesse sentido olha o conector conector mas a afirmação é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema lembra do nosso roteiro? dentre as perguntas a estimativa de trabalhar com causa e consequência olha o uso ali para finalizar os exemplos por essa razão faz-se necessário pautar no século XXI o continuismo desse preconceito religioso e dos desdobramentos dessa faceta caótica inclusive usou de alguns caracterizadores que vão inserindo marcas de autoria a gente também vai falar muito disso ao longo do nosso curso mas é hora de não falar mais é hora de você praticar trouxe aqui três temas que você inclusive pode usar para exercitar esta aula que é a elaboração de tese bem como a aula anterior que é o roteiro é o como começar você tem três temas faça um roteiro através da problematização por via das perguntas e posteriormente construa uma tese com uma até três linhas sendo ela a declaração inicial ou conclusão do primeiro parágrafo show de bola tema número um o desafio do desenvolvimento sustentável no Brasil contemporâneo tema número dois o sistema prisional brasileiro e os seus efeitos no século XXI tema número três depressão e seus impactos na sociedade brasileira três bons temas faça um roteiro faça uma tese beijo e até a próxima aula a próxima aula a próxima aula